Lei 872 de 1990, Lei dos Crimes Ediondos. Essa lei, ela foi criada na década de 90, quando estava ocorrendo muitos sequestros no Brasil. Não sei se vocês lembram, sequestraram o Washington Oliveto, sequestraram o irmão do Zezé de Camargo e Luciano, sequestraram a Bílio Diniz, nessa época ele era ministro de Estado. E com essa comoção toda, foi criada uma lei dizendo o seguinte, olha, quem sequestrar para cobrar e cobrar dinheiro, extorsão mediante sequestro, tem uma pena pior. Vai cumprir a pena integralmente em regime fechado, não tem direito à progressão, não tem direito à liberdade provisória, ou seja, vai viver na cadeia. Foram feitas muitas discursões sobre isso dizendo o seguinte, olha só, essa lei é para rico, porque pobre não é sequestrado. E houveram algumas discursões e aí incluíram também homicídio e tráfico de drogas. A grande questão, que logo em seguida também, não sei se vocês lembram, tivemos aquela comoção nacional do assassinato da Glória Pérez, Daniela Pérez. E na década de 90, se não me engano, em 94, ela faleceu, foi assassinada pelo seu parceiro na novela, Guilherme de Pádua, que junto com a sua esposa assassinaram ela, ali na Barra da Tijuca, foi na Barra da Tijuca o homicídio. E aí também foi incluído como crime hediondo. Depois nós tivemos a chacina da Candelária de Vigário Geral, também, crimes, grupos de extermínio, também foi incluído como crimes hediondos. Mas, como é, é... Tá, Giovanni, crimes hediondos, o que são crimes hediondos? Crimes hediondos são todos aqueles que a lei diz que são hediondos. Foi assim que a Constituição escreveu. Escreveu o que? Crimes hediondos são aqueles estabelecidos pela lei. Então, todos aqueles que estão na lei são crimes hediondos. Tá, Giovanni, se eles são crimes hediondos, que diferença faz para os crimes comuns? Comuns, qual a diferença de uma extorsão mediante sequestro para uma lesão corporal ou para uma injúria, calúnia e difamação? Hoje, atualmente, hoje, nenhuma. Nossa, mais uma lei, é, uma lei hoje que se tornou inócua. Por quê? Porque ela não traz efetividade mais nenhuma. Porque, o que que acontece? Antigamente, quem cometia um crime hediondo, começava a cumprir a pena em regime fechado, integralmente fechado, depois passou para o fechado, e hoje pode cumprir até em semiaberto. Ou seja, não há qualquer diferenciação. E, tirando o tráfico de drogas, todos os outros crimes hediondos que estão na lei 8072, começam em regime fechado. Só o tráfico de drogas que não, que é de 4, 5 anos, então você pode começar no semiaberto. E aí, houveram outras discursões, se poderia ou não aplicar a liberdade provisória. E aí, o STF também concedeu a liberdade provisória nos crimes hediondos. Então, hoje, os crimes hediondos permite iniciar o cumprimento da pena em regime aberto, semiaberto, permite a liberdade provisória e permite a progressão de regimes. Nem isso tinha no início dessa lei. Ou seja, tudo isso daqui, o crime comum também permite. Então, não há diferença apenas de conceituação, crime hediondo ou não. Até por um, apenas um clamor político, mas efetivo, processual, criminal, não há mais. A única, a única exceção pra essa situação é o crime de tortura. Por que que é que acontece? Tráfico, terrorismo e tortura são equiparados a hediondos. E foi verificado que o tráfico foi permitido a progressão de regime e cumprimento em regime semiaberto e liberdade provisória. E pessoas condenadas pelo crime de tortura, que há uma lei de tortura, falaram o seguinte, olha, se tráfico pode cumprir em regime semiaberto e permite liberdade provisória, eu que cometi o crime de tortura, também quero poder cumprir em regime semiaberto e ter direito à liberdade provisória. E o STF disse que não. Não, porque a lei de tortura, a gente vai conhecer, ela fala que começa no regime fechado. Ponto final. Por que essa diferença? Dois pesos, um peso e duas medidas. O crime de tortura, quem comete esse crime, são servidores públicos, normalmente, podem ser particulares, mas, normalmente, quem comete são servidores públicos. E o STF pesou um pouco sobre servidores públicos nesse sentido. Até para tentar, olha só, a lei foi criada para proteger os ricos. E agora, no STF, ela está protegendo e pendendo mais para os pobres. Já o tráfico, que é um crime muito praticado em comunidades carentes, o STF permite a liberdade provisória. Essa é uma particularidade dessa lei. Quais são os crimes? E eu vou citar aqui os crimes para vocês, depois vocês vão ler lá. A grande questão é a seguinte, se você pegar a lei e começar a ler, sem essas pontuações que eu estou fazendo, você vai ver que a lei já está numa realidade diferente do que a jurisprudência, de como o STF pensa, porque lá você vai encontrar ainda, cumpre a pena integralmente em regime fechado, inicialmente em regime fechado. A lei ainda está, ela não foi atualizada, ela não foi modificada pela jurisprudência. A jurisprudência mudou o entendimento e revogou muitos dos seus... Não revogou, né? Porque a jurisprudência não revoga, mas tira a aplicabilidade de muitos dos seus artigos, mas compensação, ela continua lá. Esses artigos continuam lá. E se você lê-los, você parece contraditório, parece que o que está lá é verdade. Não é. Então, os crimes são. Ah, e aí outro contexto, olha só. Foi incluído em 2015 a lesão corporal em agentes de segurança pública. Esse artigo foi, esse inciso foi incluído, inciso 1A, foi incluído em 2015. Vocês lembram que em 2014 começaram as protestas. E logo no ano seguinte foi incluído isso daqui. Quem feria algum agente público, vem mediondo. Mas, na sua aplicabilidade, não vai ter muita efetividade, porque quem comete crime de hondo tem os mesmos direitos de um crime comum. A única exceção aqui é o recidente em crime de hondo. Aí já se torna um pouco mais grave. Mas, vamos lá. Homicídio por grupo de extermínio ou por um só agente. Lesão corporal em agentes de segurança. Latrocínio, que é o roubo seguido de morte. Extorção qualificada pela morte, ou seja, você sequestra para extorquer aquela pessoa, tirar dinheiro dela e acaba matando aquela pessoa. Extorção mediante sequestro, ou seja, você faz o sequestro para tirar dinheiro daquela pessoa. Extorção mediante sequestro, o estupro, o estupro de vulnerável, ou seja, menores, deficientes mentais e tudo mais. Epidemia com morte. Falsificação de produtos. Não sei se você lembra, esse inciso foi incluído naquele problema que nós tivemos com a pílula de farinha. Quem lembrar disso daí, quiser escrever e comentar, a gente pode conversar sobre ele. Então, foi incluído esse inciso aqui, 7B. Falsificação de produtos terapêuticos ou medicinais. Favorecimento à prostituição ou exploração sexual de crianças, adolescentes e vulneráveis. Também é incluído aqui, como crime de ondas, o genocídio, tráfico, terrorismo e tortura. Tráfico, terrorismo e tortura não cabem anistia, graça ou indulto. E também não cabe fiança. Se vocês puderem ler, tem uma súmula, pode digitar aí, súmula, eu vou botar aqui na descrição, Súmula vinculante número 26. Essa súmula vinculante, ela permite, coloca que o juiz deve avaliar, no caso concreto, se caberia progressão de regime ou se caberia qual regime inicial de cumprimento da pena. É isso que fala essa súmula 26. Tem outras duas súmulas também que eu vou colocar aqui na descrição, que essas já são do STJ, que é a 471 e a 512. Também fala sobre a lei de crimes de ondas. E é aplicável a prisão temporária, você pode ir 30 mais 30, não é 5 mais 5, é 30 mais 30, é uma diferença dela. E fala o seguinte, isso aqui está muito em voga, que é a delação premiada, vamos chamar assim. O participante associado que denunciar às autoridades o bando ou quadrilha, possibilitando o seu desmantelamento, terá sua pena reduzida de um terço a dois terços. As penas podem ser acrescidas, vão aumentando, respeitado o limite de 30 anos. Essa é a lei dos crimes hediondos. Espero ter contribuído. Se vocês dão uma lida nela, ela é bem pequenininha, mas muito pequenininha mesmo. Acho que tem 10 artigos, se eu não me engano. Mas dentro desse contexto, vocês viram que essa parte de regime inicial fechado, cumprimento de pena totalmente fechado, isso tudo caiu. A jurisprudência derrubou. A única questão é que para tráfico de drogas, pode começar no regime aberto, semiaberto e até aberto. Já para o crime de tortura, não. Porque a lei de tortura coloca que vai começar o cumprimento da pena no regime fechado. Mas aí eu expliquei para vocês essa colocação. E aqui a gente vê um pouco o ativismo judicial. A gente vai falar um pouco disso. Onde a lei foi construída para proteger os ricos. E no decorrer dos anos, os tribunais foram modificando a sua interpretação e tentando de alguma maneira proteger também e dando uma proteção maior para os mais pobres. Essa foi a que a gente pode perceber. No entanto, hoje, todos os crimes que estão ali, exceto o crime de tortura, podem começar o cumprimento da pena em regimes semiaberto ou aberto. Dependendo das circunstâncias ali da aplicação da pena. Já tortura, não. Se inicia um regime fechado. E tortura é um crime particularmente assim, quase que integralmente praticado por servidores públicos. Espero ter ajudado. Se inscreva no nosso canal. Um grande abraço. E até o nosso próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.